Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos fazer a atividade 9.6 da página 60. Então, vamos lá. O que que essa atividade nos mostra? A possibilidade de lançar dados, tá? Então, o que seria isso? Seria a chance de ocorrer quando se joga um dado, tá? A chance de cair o número num dado. Então, vamos ver aqui. Primeiro, vocês têm um dado, né? Olha lá, eu fiz o meu. E aí, o que que a gente vê nesse dado? Que o dado, ele possui quantos números? Ele possui seis números, né? Então, vocês já viram que o dado tem as faces, que são seis faces. Então, ela tem seis números. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, olha lá. Nós vamos ver, então, a primeira coisa. Que um dado... Quantos números tem um dado? Olha, o dado, ele tem seis números, que são um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, qual a chance, por exemplo, eu joguei, caiu o quatro. Se eu jogar, caí cinco. Então, quantas chances eu tenho que aparece em cada um? Existe mais algum número um, mais dois, algum outro número a mais? Não. Então, nós temos um número somente de cada um. Então, nós temos uma única chance de aparecer um número. Tenho uma chance de aparecer um, uma chance de aparecer o dois, uma chance de aparecer o três, o quatro, o cinco e o seis. Então, essas são as chances que eu tenho para que apareça quando eu jogar o dado. Outra coisa. Quantos, né? Nós temos os numerais de um a seis. Quantos números ímpares nós temos aqui, ó? Números ímpares. Ímpares é aqueles que não tem o parzinho, que sempre sobra. Então, o um, né? Só tem um, ó. O quatro, ó. Eu tenho parzinho, esse com esse, esse com esse. O seis. Esses dois, esses dois, esses dois. Então, é par. O dois também é par. O três, ó. Faz um parzinho e sobra um. Então, ele é ímpar. E qual o outro, ó? Esses dois, esses dois e sobra um. Então, o cinco. E os outros números? Os números pares. Quem são? O dois, o quatro e o seis. Então, vocês estão vendo, ó. Que eu tenho três números ímpares e três números pares. Muito bem. Então, quais as chances que eu tenho quando eu jogar o número? Se eu jogo, pode cair cinco. Se eu jogo, pode cair seis. Quantos números eu tenho aqui? Eu tenho seis números, certo? E qual a chance de cair em cada um? Eu tenho uma chance em seis números que vai cair. Eu não tenho seis números aqui? Então, eu tenho seis números. Qual a chance de cair cada um em um número? Uma chance em seis números, tá? Deu pra entender? Isso, então, é a probabilidade, tá? Agora, vamos lá. Anderson lançou um dado e observou a face voltada para cima. Então, estava no seis, ó. Caiu assim. Olha lá. Ó, o seis, o cinco e o quatro, certo? Olha lá. Tá assim. Anderson, seu irmão, perguntou. Quando lançamos um dado, quais os resultados possíveis de acontecer? Então, ó. Jogou. Caiu no seis. Jogou. Opa. Caiu no quatro. Jogou. Caiu no cinco. Então, quais as chances? Se eu tenho uma chance, um número em cada face do dado, então eu tenho uma chance nela, no dado todo, né? Então, ó. Quando lançamos um dado, quais os resultados possíveis? Então, vamos por aqui, ó. Então, é possível aparecer, acontecer, né? Vamos mudar aqui. Vamos mudar. Então, é possível acontecer um número, um número de cada face do dado. Certo? Ou seja, vamos por aqui. Apenas uma vez. Então, olha lá. Eu tenho seis números. Então, quantos resultados, quais os resultados possíveis? É possível aparecer uma vez cada resultado, tá? B. Algum dos resultados tem maior chance de acontecer? Se cada um tem uma chance, então não, né? O que você pode responder a Anderson, que todos têm a mesma chance, que todos têm a mesma chance. Aparecem, pois, aparecem quantas vezes no dado? Pois, aparecem uma vez em cada face do dado. Certo? Então, é isso aí, ó. Então, ó. Eu tenho uma chance, porque aparece uma vez. Joguei. Eu posso jogar, cai outro. Eu jogo, ó lá, cai outro. Então, eu tenho uma chance, porque eu tenho um número de cada apenas, né? Então, eu tenho uma chance em seis números, de cair aquele número, tá bom? Vamos para o dois. Ao lançar um dado, a face superior fica em evidência, que seria essa parte aqui, ó. Parte superior, ela fica em evidência. Assim como esse, ó. Tá? Observe o quadro, indique para cada item, qual situação tem maior chance. Então, ele está pedindo maior chance de acontecer ou se possuem chances iguais. Então, olha lá. Sair o número dois e sair o número cinco. Então, vamos voltar aqui, ó. Quantas vezes aparece o dois e o cinco? Não é uma vez? Então, quantas chances é possível aparecer o número cinco e o número dois? Pode aparecer o quê? Uma vez, não é? Aqui aparece uma vez. Pode aparecer. E aqui uma vez. Não é isso que nós estamos vendo aqui, ó? Eu tenho um de cada. Então, eu posso ter uma chance de aparecer o dois e uma chance de aparecer o cinco. Então, ambos, ambos, ambos têm a mesma chance. Olha lá, ó. Chances iguais. Ambos têm a mesma chance ou ambos têm chances iguais de aparecer, tá? Por quê? Porque a mesma chance. Vou por aqui só, tá? Porque, para vocês entenderem, aparecem uma vez no dado, tá? Na face do dado, tá bom? Deu para entender? Agora, na B. Saíra um número par. Opa, aqui já tá diferente. Quais são os números pares? Olha lá em cima, ó. Os pares. Dois, quatro e seis, ó. Dois, quatro e seis. E os números ímpares, ó. Um, três e cinco. Os números ímpares, um, três e o cinco. Então, olha aí, ó. Quantas vezes apareceu os números pares? Três vezes. E quantas vezes apareceu o número ímpar? Três vezes. Então, os dois também têm chances iguais. Porque eles aparecem três vezes. Então, as chances, vamos pôr um pouquinho diferente do outro. As chances são iguais. Por quê? Vou pôr entre parênteses. Por que tanto os números pares e números ímpares? Aparecem três vezes. Certo? Deu pra entender? Então, vamos lá. Vamos seguir. A C. Saíra um número maior que quatro. Opa! Então, já mudou. Quais são os números maiores que quatro? Olha lá no dado. Maiores que quatro. Eu tenho o cinco e o seis. Então, maiores que quatro. Cinco e seis. E menor que quatro. Vamos ver. Menor que quatro. Menor que o quatro. Um, dois e o três. Um, dois e o três. Então, olha lá. Número maior que quatro é o cinco e o seis. Quantas vezes eles apareceram? Duas vezes, né? Uma, duas. Então, duas vezes eles apareceram. E quais saíram um número menor que quatro? São um, dois e o três. Quantas vezes eu tenho eles? Três vezes. Então, qual é a maior chance? Agora, aqui já dividiu. Está vendo? Aqui ainda estava igual e aqui também. Aqui já mudou. Então, aqui o que aconteceu? Qual a maior chance de aparecer os números menores que quatro? É esse aqui. Por quê? Porque ele aparece três vezes, enquanto o cinco e o seis, duas vezes. Então, olha lá. Qual situação tem maior chance de acontecer? De sair o número? Então, vamos pôr aqui, ó. A chance maior. A chance, olha aqui, ó. Maior. De sair um número menor que quatro. Quatro. Por quê? Porque ele aparece, ó. Os números menores que quatro são... Tem mais, ó. Então, eu tenho mais chance. Tá bom? Agora, aqui a D. De sair um número maior que três ou menor que três? Ó. Maior que três ou menor que três? Qual é a maior chance de sair? Maior que três. Vamos lá, ó. Maior que três agora. Eu tenho quem? Quatro, cinco e seis, ó. Maior que três. Eu tenho quatro, cinco e o seis. Quantas vezes saiu? Saiu três vezes, né? E menor que três? Vamos olhar lá, ó. Menor que três. Eu tenho quem? O um e o dois. Aqui eu tenho o um e o dois. Quantas vezes saiu? Duas vezes somente. Então, qual a maior chance de sair? Um número maior que três ou um número menor que três? Então, olha, eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho maior chance. Então, vamos colocar, ó. Maior chance de sair um número. Maior, que aí você copia aqui, ó. Maior que três. Certo? E aí, encerra essa página, a página 60. Certo? Essa foi a atividade dois. E essa é a atividade um sobre probabilidades. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.